36 anos de tradição levando produtos de qualidade para você e nesse comercial não vai ser diferente? A Moseu sempre dá um show quando o assunto é móveis para escritório. Agora presta atenção nessa cadeira executiva. Olha só gente, a base tem o sistema back system, tem todas as regulagens e tem também preço justo, R$ 267 para você cliente de upshop. Aqui do lado nós temos a cadeira diretor com o sistema back system também, amortecimento a gás com relax. Agora o preço, R$ 378. Aqui do lado a gente tem a cadeira diretor com tela, a base é gás e tem a aranha cromada. O preço também é pequeno, R$ 294, Avenida Getúlio Vargas, número 1000. O telefone está aí no seu vídeo, ligue agora para a Moseu.